Um israelense foi preso essa semana por ameaçar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de morte. Aguenta aí, a gente já volta para falar sobre isso. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho com esse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que faz com que os ânimos, principalmente os ânimos dentro do Estado de Israel, fiquem um pouco alterados. Essa ameaça de morte que esse israelense cometeu foi nas redes sociais e lembra uma história de um antigo primeiro-ministro que foi morto também por um israelense, por um judeu, aqui em Israel, em 1995. Eu quero primeiro, antes disso, eu quero falar sobre esse caso de um importante primeiro-ministro que também foi morto por um judeu, por um israelense, e atirou duas vezes no ex-primeiro-ministro depois dele sair de um comício em Tel Aviv, lotado, e ele acabou morrendo. E esse judeu cumpre pena até hoje em Israel. Muita gente conhece a história, eu vou dar só um panorama sobre o que aconteceu em 1995. Eu vou ler um trechinho aqui. Naquele 4 de novembro de 1995, que acaba de completar 28 anos, em 2023 agora completou 28 anos da morte do Yitzhak Rabin, que era o antigo primeiro-ministro de Israel. Quando Yitzhak Rabin reuniu mais de 100 mil pessoas em Tel Aviv em um evento em defesa dos Acordos de Paz. Pra quem não sabe, tem aquela foto histórica dele apertando a mão de Yasser Arafat pra fazer o Acordo de Oslo e tudo aquilo. Isso foi uma representação da paz. E esse evento foi um evento em defesa dos Acordos de Paz. Ele falou que esteve no exército por 27 anos, lutou quando a paz não tinha chance, acho que agora tem, e muita. Devemos aproveitar isso em nome de todos aqui presentes e em nome daqueles que não estão mais aqui, que são muitos. Sempre acreditei que a maioria das pessoas quer a paz e está disposta a correr riscos pela paz. Na praça, então, cantou a canção Shir La Shalom, ou a canção pela paz. E no bolso interno do paletó do primeiro-ministro encontrariam mais tarde uma cópia da letra desse hino pela paz, embebida em seu sangue. Assim que Yitzhak Rabin saiu do palco, Igal Amir atirou duas vezes nas costas dele. Esse era um judeu fanático, ultranacionalista, e que assassinou o primeiro-ministro de Israel. Hoje, segundo a internet, ele está preso em Israel, no sul de Israel, cumpre pena em uma prisão de segurança máxima, e ele foi condenado à prisão perpétua em 1996, e depois foi condenado por mais dois crimes. Seis anos por agravante de lesão, por ferir o guarda-costas, e oito anos por conspiração de assassinato. Exatamente por isso que esse caso que apareceu agora nas redes sociais, na verdade, hoje isso é muito mais fácil de você controlar, vamos dizer assim, porque as pessoas colocam seus pensamentos na internet achando que aquilo ali é terra de ninguém, que não tem regra, que ninguém está vendo, e que pode tudo, quando não é bem assim. E foi por isso que os suspeitos, mais de um suspeito, um suspeito por ameaçar o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de morte, e o outro por ameaçar o ministro de Segurança Nacional, Itamar Bengvir. Vamos para a matéria que saiu no Jerusalem Post. Suspeitos presos por incitar a violência contra Netanyahu e Bengvir. Um morador de Jerusalém Oriental postou a foto de um terrorista apontando uma faca para o pescoço do ministro da Segurança Nacional, Itamar Bengvir. Um homem do centro de Israel foi preso pelo Shin Bet e pela unidade cibernética da polícia de Israel sob suspeita de publicar conteúdo no Telegram incitando o terrorismo e pedindo o assassinato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Disseram o Shin Bet e a polícia na última segunda-feira, ontem no caso. O suspeito foi preso no domingo após uma investigação secreta conduzida pelo Shin Bet e também pela polícia. O suspeito foi liberado para prisão domiciliar e as provas do seu caso foram transferidas para o Ministério Público para examinar as acusações contra ele. A polícia de Israel com a ajuda do Shin Bet continuará a agir de forma determinada e intransigente para erradicar o incitamento à violência e ao terrorismo no mundo físico e no ciberespaço. Disseram a polícia e o Shin Bet. Morador de Jerusalém é preso por ameaçar Ben-Gvir. Aí é uma ameaça contra o ministro também. A polícia de Israel também anunciou na segunda-feira que prendeu um residente em Jerusalém Oriental por postar conteúdo incendiário e postagens encorajando e apoiando o terrorismo incluindo ameaças de prejudicar o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir. Eu acho que se a polícia fizer uma uma lavagem na internet uma busca mais profunda vai faltar cadeia. E se o Brasil fizer a mesma coisa uhul aí o suspeito foi preso na cidade velha de Jerusalém em 27 de março depois que a polícia recebeu denúncias sobre o conteúdo que ele postou nas redes sociais. O conteúdo postado pelo suspeito inclui postagens de apoio a organizações terroristas e vídeos em que ele é visto segurando diversas armas e disparando. O suspeito também publicou uma foto de um terrorista segurando uma faca no pescoço de Ben-Gvir com as palavras O espírito de Al-Nabuz vai te pegar Uma aparente referência a Ibrahim Al-Nabuzi comandante do Al-Nabuzi grupo terrorista das brigadas dos mártires de Al-Aqsa Investigação contra o suspeito foi concluída e uma acusação deve ser apresentada contra ele nos próximos dias. Não foi simplesmente uma pessoa que fez uma postagem aleatória ou um apoiador de terrorista Fotos e vídeos dessa pessoa que ameaçou o ministro de segurança nacional aparece atirando com armas de fogo segurando diversas e diversas armas. Então é um potencial suspeito e para a história do Yitzhak Rabin se repetir nos dias de hoje não é difícil. Por isso a polícia e o Shin Bet estão a todo vapor fiscalizando tudo o que se é postado na internet e toda toda essa incitação e essa adoração a organizações terroristas devem ser combatidas e isso é uma coisa que também deveria ser combatida no Brasil. Mas já que o chefe supremo adora e tem amizades com organizações terroristas está liberado para todo mundo postar coisas sobre organizações terroristas desejar a morte de judeus a erradicação de Israel e isso tudo está normalizado no Brasil isso. E o que você achou desse vídeo? Você acha que é uma medida drástica prender um homem por publicação e ameaças ao primeiro ministro na internet? Lembrando que hoje em dia tudo é pela internet. Então uma ameaça na minha opinião não deve ser descartada mesmo que ela tenha sido publicada na internet principalmente a outra pessoa que foi presa mostrando vídeos fotos segurando armas atirando tem que ficar de olho aberto mas o que você acha? Comenta aqui embaixo eu quero saber a sua opinião se você não conhecer meu trabalho aqui no YouTube não esquece se inscreve no canal não esquece também de ativar o sino e não esquece de deixar o seu like isso me ajuda bastante você não faz ideia um forte abraço para quem acompanhou esse vídeo e até o próximo vídeo até a próxima live bye